Ele pegou um burlão na lata Ele pegou um burlão na lata Ele pegou um burlão na pretending Ele pegou um burlão na lata Ele pegou um burlito Ele pegou um burlão na lata E aí Se inscreva no canal. Não precisa falar dele, ele vai para ele. Não precisa falar dele, ele vai para ele. Você tem algo que você tem? Sim, sim, sim. Você tem algo que você tem? Sim, você tem algo que você tem. O que você tem? O que você tem? Eu tenho algo que você tem. Eu tenho algo que você tem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto